Oi pessoal, estou aqui novamente na escola estadual e novo alvarez com o gestor Elércio Gomes. Pessoal, eu não acabei descobrindo que o homem é um atleta? Ele é corredor, vocês acreditam? E eu fiquei encocada e vim aqui fazer mais uma entrevista com ele sobre o atletismo, sobre ser um corredor e muito mais. O que a corrida exige de um atleta? A corrida exige dedicação, entrega, mudança de comportamento, principalmente com a questão da alimentação, com cuidado com o corpo, tudo. Então, de forma que para você ser um atleta, você inicia, principalmente o atletismo, você inicia andando, caminhando, mas, no decorrer do tempo, você precisa ir se dedicando para poder ter sucesso nas corridas. E aí, tem toda uma postura, uma mudança, se dedicar aos tênis, cuidar da alimentação. E a sua primeira corrida, você lembra? Pode contar um pouquinho para a gente, como foi? A primeira corrida não faz muito tempo, porque, na verdade, eu já treinava, mas só mesmo para cuidar da saúde, aquela questão toda, né? Mas a primeira corrida foi agora, quando o Teatro Amazonas cumpriu por 125 anos, e eu conquistei essa medalha aqui, medalha de participação. Fiquei bastante ansioso, né? E foi muito bacana, porque ela acabou se tornando a minha primeira medalha, né? E de uma instituição bastante expressiva para nós, que é o Teatro Amazonas, né? Que faz parte dos municípios do Amazonas e da Amazônia. E a sua última corrida, qual foi? A minha última corrida agora foi a meia-maratona, que foi realizada aqui no município Giranuba. Eu corri 21 quilômetros e foi maravilhosa. Eu estava preparado e, graças a Deus, foi um sucesso. Eu estou te passando 21 quilômetros, não é pouca coisa não, pessoal. E agora, como o senhor se prepara para uma corrida? Além dessas corridas que eu já fiz, eu tenho uma participação muito especial. E eu conquistei essa medalha aqui, ó, que é a medalha da Maratona de Manaus, né? Onde eu fiz em 6 horas e 28 minutos. E hoje eu estou me preparando como se estivesse me preparando pela primeira vez, né? Porque eu quero estar me participando logo logo da segunda Maratona de Manaus, ou melhor, da segunda Maratona que eu vou estar participando, né? Se eu não me engano, é a edição Euro 4, que vai ser agora realizada agora em junho. Eu estou me preparando mesmo, estou me dedicando para essa Maratona. Até porque esse período agora é um período que eu estou ainda recuperando, né? De um acidente policial. Aqui mesmo na escola, eu brincando com o cachorro Zeus, que é um cachorro daqui da casa, do Bruno. E aí eu tive esse probleminha, né? Uma... Ficou machucada, né? Quando eu caí brincando com o cachorro. E eu corri justamente a São Silvestre, eu corri machucado. Então a São Silvestre foi justamente para poder... Eu... Foi uma conquista, mas eu não estava todo 100% de saúde. Então agora eu estou, estou pronto, se eu estiver. Em julho nós vamos correr pela segunda vez a Maratona de Manaus. Existem vários tipos de atletismo, né? Jiu-jitsu, lutas e muito mais. E o senhor se orgulha por ter escolhido justamente o da corrida? Me orgulho porque, na verdade, agora eu sempre corri para cuidar da minha saúde. Até a forma, aquela questão... Como teve um período que eu me entreguei, fiquei meio relaxado, tomando refrigerante, comendo um monte de besteira. Então eu passei por uma reabitação alimentar. A razão pela qual eu passei a correr foi justamente para incentivar os amigos, os colegas, tanto crianças como jovens, adolescentes, idosos, a cuidar mais da saúde. Porque é na saúde que nós conseguimos, pela saúde, nós vamos conquistar a vida do que nós queremos. E o bom é que correr, né? Ajuda também a pedagogia de menina. Sim, com certeza. Eu estava com 108, hoje eu estou com 70, 78 como reduzirei, né? Então eu baixei 30 quilos. Então isso para mim foi muito bom. Melhorou a saúde no sentido de tudo. Ficou mais leve, né? Aí não tem problema de coração, não tem problema de diabetes, não tem problema de pressão alta. Voltei a me sentir saudável. Muito obrigada por você estar nessa equipe da Gíria de Notícias aqui na escola. E é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Mas compartilhem, comentem, curtam bastante essa matéria. E é isso. Tchau, tchau. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.